Estamos hoje aqui no South Summit e o grande destaque é a Meta Digital. Eu tenho a honra e o prazer de receber a Tássia Skolaldi. Tássia, a emoção da Meta ser o grande destaque no South Summit, que é um evento emblemático, inesquecível, histórico, para Porto Alegre, o Rio Grande do Sul e o Brasil. Bom, gente, a gente teve o prazer de estar no South Summit desde 2019, quando a ideia surgiu. Eu tive o privilégio de estar em Madrid, em algumas edições do evento, e para a Meta apoiar essa iniciativa é um momento, de fato, muito relevante. Nós fizemos muitos negócios aqui, então, para a gente foi muito importante, porque nós falamos de inovação, de empreendedorismo. As nossas startups, da nossa Meta Ventures, estavam aqui fazendo muitos contatos, vimos muitos clientes, conhecemos muitas outras empresas e também investidores. Para a gente, como uma empresa de transformação digital, líder no mercado brasileiro, foi fundamental estar aqui e ser protagonista dessa primeira edição. Vocês também palestraram aqui, né? Também palestramos. Nós estivemos no palco nove vezes nesses últimos três dias. Falamos de transformação digital, de inovação, de empreendedorismo, falamos de sustentabilidade em todos os setores da economia. Então, estivemos desde o Corner Stage, o Demo Stage, aqui do nosso lado, que são os nossos palcos menores, mas estivemos também no palco principal, mais de uma vez, com o nosso CEO, o Thelmo Costa, com o nosso vice-presidente, Cláudio Carrara, e grande parte da diretoria da Meta participando do evento. A gente sabe que vocês têm o DNA do Sem Fronteira, vocês têm o DNA digital, vocês têm um genoma do desenvolvimento. De onde é que vem tanta desenvoltura, tanto DNA de desenvolvimento de vocês? Bom, gente, a Meta está completando quase 32 anos. E a gente é digital desde que nasceu, e também é muito empreendedor desde que nasceu. Esse espírito de crescimento, de desbravar, segue na empresa. Hoje nós temos 2.800 colaboradores, em mais de 350 cidades espalhadas em 14 países. Temos sede no Brasil, em vários estados. Nascemos aqui com muito orgulho, mas já temos sede em Curitiba, em São Paulo, em Porto Alegre, no Canadá, nos Estados Unidos. Então, de fato, a Meta é uma empresa sem fronteiras, com 32 anos, mas com cabeça e espírito de startup crescendo. Globalizada. Globalizada e crescendo 70% ao ano, igual uma startup. Tássia, eu gostaria que tu falasse sobre a emoção de vocês serem um dos grandes destaques desse evento histórico, emblemático, mágico, inesquecível, emocionante, que é a South Summit. Bom, gente, para a gente, inclusive, é um prazer estar falando com vocês, porque é de arrepiar, é de arrepiar, foi emocionante a abertura, o encerramento, foram emocionantes, mais de 20 mil pessoas aqui. E para a gente ter estado, desde os mágicos, incríveis, e o que é mais importante, que é importante para a gente, de negócios, de conexões, a gente estar aqui, porque isso simboliza o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Então, é para isso que a gente está aqui, e é por isso que a gente se sente um dos destaques aqui do evento. E o mantra é conexão. Conexão, colaboração, mas eu estou para dizer para vocês que, depois de dois anos de pandemia que todos nós vivemos, a gente chegou num momento em que conexão é muito importante. Então, nós estivemos aqui três dias nos conectando muito com as 20, mais de 20 mil pessoas que passaram com o mundo, né? Mais de 50 países. Os números do evento são impressionantes, e são impressionantes para a Meta também. Bom, uma mensagem para a Meta, para que as pessoas possam ter acesso a essa energia, a esse conceito Meta. Claro que sim, gente. Bom, para todo mundo que nos segue, que quer nos acompanhar, vocês podem acessar o nosso site, meta.com.br. Muito conteúdo de inovação, de tecnologia, muitas oportunidades de crescimento. O mercado de tecnologia é um mercado que cresce e segue crescendo muito. Então, tem a oportunidade de quem quiser vir trabalhar com a gente, pode acessar o nosso site, meta.com.br. Quem estiver interessado em conhecer mais os nossos serviços, as nossas soluções de tecnologia e transformação digital, vem com a gente, vem ser Meta. Tássia, eu posso dizer uma coisa. Vocês deixaram de ser uma empresa para se transformar num conceito, numa referência de paradigma. É super correta essa sua colocação. Hoje, nós, inclusive, nos apresentamos como uma plataforma de negócios. A gente quer e consegue conectar o ecossistema, o ecossistema de inovação, de empreendedorismo, e o nosso core, que é a tecnologia, sem nunca deixar de fora o ponto de vista humano, né? Afinal, de contas... ...e conectam todos os atores. Todos os atores. É isso que a gente chama de plataforma de negócio, hoje em dia, que vocês ainda vão ouvir muito falar, e, obviamente, com pessoas no centro, né? Nós estamos num futuro, num presente, muito futuro, e num futuro presente. Mas eu vou me recorrer a uma frase do passado, que sirvam as façanhas da Meta, hoje, aqui, como grande destaque, no Salt Summit, de modelo a toda a Terra. Muito obrigada. Muito obrigada, gente. Nos vemos no próximo evento, e quem quiser, nos acompanhe. Obrigada. 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 Obrigada.